Yeah, duas mil e professor live, esteve esmarco for life Quero a suki music, vocês já sabem quem tocou este beat Mil, trick record 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 Coração me dói, me dói, me dói Se tu achas que vou ficar contigo Só pra me criar a dor Não vou suportar Não vou aguentar Não vou te reparar nunca mais O teu jeito Juro me mata A tua maneira Me machuca Coração me dói, me dói, me dói 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 Mil track record Coração me dói, me dói, me dói 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 Corazão me dó, hey, me dói, oh, corazão me dó